Ele se assusta com a minha voz no ouvido Eu já sinto o seu medo Pior pesadelo Minha caixa te espera, vem comigo Não demonstre o seu medo, vem brincar comigo E se me encontrar, não corre Vira a estátua aí, se não quiser vem com box Aqui já sabe que eu mando aqui Eu chamei ele pra lutar e ele fugiu de mim Ouça, ouça aqui, ouça, ouça aqui Música ouviu e agora tá na hora, é o seu fim Corra, corra de mim, corra, corra de mim Que hoje eu tô no ódio, fui criado pra dar fim Olha, olha pra mim, olha, olha pra mim E um dente meu que rasga e te mostra o porquê vim Escuta, escuta, escuta porque vim Não corra, não corra esperando o seu fim